A Orla de Maceió foi palco ontem de mais um protesto em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dessa vez a manifestação agregou bem menos gente que as outras. Verde e amarelo por todo lado, bandeiras do Brasil, faixas e cartazes. Encontramos até uma Dilma Rousseff. Aqui ela disse que já renunciou. É muito difícil a situação ficar, está insustentável até porque a governabilidade está comprometida. E quando a governabilidade está comprometida, está na hora de mudar, na hora de trazer novos municípios para o país. As caras pintadas relembraram as manifestações contra o governo de Fernando Collor há mais de 20 anos. As palavras de ordem traduzem insatisfação. Nós estamos numa situação muito delicada. Nós não podemos continuar com o mesmo governo, na minha opinião. Vamos mudar. Vamos mudar. Dessa vez o ato do movimento Brasil não percorreu a Orla. Os manifestantes ficaram ao redor de um trio elétrico parado. Discursos de protesto e música entoaram a manifestação. De acordo com a própria organização do evento, cerca de mil pessoas vieram à Orla da Ponta Verde para comemorar a abertura do processo de impeachment com o presidente Dilma Rousseff. Por isso foi chamado de esquenta. É uma preparação porque o ato nacional realmente vai ser no ano que vem onde os brasileiros vão ter a oportunidade de mostrar realmente o que eles querem, que é o fim desse governo. O movimento diz não ser contra a presidente e ao PT, mas a todos os políticos corruptos já citados, denunciados, investigados, enfim, envolvidos em grandes esquemas de corrupção, como o escândalo da Petrobras. O país está parado. Ele pegou, como seria um navio de 200 mil toneladas, ele botou 400. O navio está indo a pique, gente. E nós não podemos ir junto. Nós temos que tirar esse comando já.